Esses tais jogos perigosos Que nós temos praticado e no final Sem saber quem ganhou Você parece o maestro Orquestrando um império Nesse jogo quem eu sou, quem eu sou Você sempre dá as cartas Mas a última cartada Hoje sou eu quem doa There is no plan No bad romance Babe, the game is over now There is no plan No bad romance Babe, the game is over now E o teu castelo de cartas Vai cair feito água Antes do dia acabar Quando você acordar Você vai voltar Pra onde começou Quando o dia arraiar Tudo vai se explicar Você vai voltar Pra onde começou Quem começou Você começou Quem começou Meu Deus Quem começou Esses tais jogos perigosos Jogos perigosos Eu sou a Juliana Galdeano Eu sou cantora e compositora Na infância mesmo Eu comecei a tocar piano Teclado Como autodidata mesmo Principalmente repertório erudito Fazia algumas composições erudidas Mas assim Mais na brincadeira Quando eu tinha uns 12 anos Eu fiquei com uma música na cabeça E eu não sabia que música que era Não conseguia me lembrar E comecei a encher o saco de todo mundo Perguntar Se as pessoas conheciam Até que tipo No final do dia Minha irmã virou pra mim A Marcela E falou Olha, Ju Acho que você está compondo E aí ela veio E compôs essa primeira música comigo E a partir daí Eu comecei a compor Praticamente todo dia Eu componha muito Muito, muito, muito Hoje eu já tenho Mais de mil composições Como era autodidata Eu tinha a necessidade De ter uma teoria musical Depois eu estudei Um pouco de piano E aí Estudei um pouco de harmonia E isso foi bem legal Também no sentido De eu ter mais independência Não depender De repente de outros músicos Pra fazer o arranjo pra mim Hoje eu tenho Total controle Do meu processo produtivo musical Jogos Perigosos É uma canção Que fala sobre relações de poder Então Isso pode se dar Em uma esfera política Dentro de um relacionamento amoroso Numa empresa Você escolhe Mas basicamente Fala sobre uma relação de poder Que mudou de polo Então é uma canção Que algumas pessoas Também associam Com empoderamento E com liberdade Que mudou de polo Que mudou de polo